Eu estou com o nosso primeiro vídeo de caixa clube ou é nosso primeiro vídeo assim desse tipo de jogo Então nós vamos fazer uma historinha nossa primeira historinha então bora lá para o vídeo Eu vou preparar os personagens só para avisar que daqui é meu primo Galáxia com Cadu Que é meu irmão também e daqui sou eu Eu só vou fazer mais um personagem então gente eu já volto quando estiver pronto Ah gente já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal atipando o sininho e se inscreve no ArthurGamer4469 e no Naruto na Galáxia de óculos Vai estar na descrição os coisas Ah e também se inscreve no Facebook no meu primo de coração já apareceu no canal dele Então é vou fazer o personagem É gente eu voltei porque o personagem está ficando assim Eu estou indo nos olhos Nos começo eu nem comecei direito Tá feio Se vocês acharem né Não me jude E se eu botar E se eu botar Eu vou fazer assim Eu vou fazer assim Cabelo Mentira Espera aí Não lembrei Não lembrei Vou fazer do meu jeito E não preciso lembrar de como é Tá Tá bom Tá bom Tô 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 Ele vai me matar Quando olh Eu tenho certeza que ele vai me matar Tá Continuando Não Não Talvez Tá bom, tá feio. Eu não quero chamar ele de filho, não. Porque ele já não... Pra não ser o que eu faço agora. Vou botar a roupa. Tá. Vou dar um chapéu nele aqui. Vou dar uma lindeza. Um toque de lindeza. Um toque de lindeza. Tá feio. Tá feio, gente. Tá horrorô. Gente, não tá feio, tá? Não tá feio. Tá horrorô. Já tá bonita aqui. Não quero mais fone. Óculos. Tá bom. Deixa eu mostrar o óculos. Mentira. Vou usar pra historinha. Nesse episódio eu só vou fazer ele. Aí depois é a historinha, tá? Tá, agora eu vou botar aqui. Que isso, gente? O que que eu tô fazendo com ele? Ah, eu lembro que ele tá com uma coisinha assim. Não, ele não é o gato. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Não, pregui. Que isso Tá muito feio Parabéns Ganhou o prêmio do Sei lá, da pessoa mais feia do Gacha Kudo Tá parecendo que ele vai pra um casamento de funk É o casamento do funk Não quero outro laço não, obrigado Ah não, eu vou botar a roupa Tá bom, ele aqui já tá bonito Eu só vou aqui e vou trocar Vou botar isso Não, ele é uma jogada, eu vou botar Homenagem a mim e ele que é louco É, somos doidos Roubamos o banco do robô Hackeamos conta Usamos hack no sub Eu te ensinei ele E ele nem me disse obrigado Ele nem me disse obrigado Obrigado Não se preocupe com a zoada que eu nunca gravei um vídeo Então deve tá um horror de zoada Eu tenho certeza que deve tá muito barulho Mas não se preocupem Se você não tiver me ouvindo Cague Desculpe Isso Tá um horror Isso Isso, isso que eu queria Mentira Eu não quero Não Tá Não tô Entendi Não O que é que é que é feito ali? Não sei Jaqueta Não Não, parece que ele tá com toalha Mano, não me julgue porque no pecado de Deus você saia Não, você nunca gravou um vídeo de pecado de Deus já Não Vou deixar assim Nunca tem Isso daqui Me aparece Vou deixar Às vezes eu faço isso com o meu personagem Que tem várias coisas segretas Oito minutos de vídeo Caraca Que que é isso? Só fiz oito minutos de vídeo pra isso Que lindesa Quer dizer, que segura Ele vai ficar andando que nem um Sei lá, ele Olha a calça Mas ele tá indo pro exército Ele tá indo pro exército Não, vou deixar ele de menino Coitado Vai andar no meio da rua descalço Que nem que ele vai pro exército Um casamento de exército Ou é de funkeiro Eu espero Meia azul Azul Meia Meia azul Vai calar minha boquinha Agora o sapato É, acho que você já sabe Não, ele Por que eu não tô pra ensinar a capa do canal dele? Eu tô fazendo diferente É do meu jeito Eu não sei como é Eu tenho figurinha? Pode ser? No whatsapp? Mas eu não sei como é A figurinha da capa do canal dele Literalmente A capa do canal dele Ah, desculpa Fiz errado Fiz cocô Só vou arrumar os detalhes aqui Pra deixar um destaque mais feio É, literalmente ficou Bora pra capa Vou dar uma capa nele Meu Deus Ele gosta de fazer barulho de moto Isso não é uma moto É um jetpack Vou botar Não tirei Vai ficar assim Vai não Aê Arthur, se você estiver assistindo esse vídeo E se tiver os comentários liberados Comente o barulho da moto Ou em algum outro vídeo Certo Um vídeo novo, sei lá Um, rumo aos 300 inscritos E Esse aqui tá feio O que mais Tá longe com o meu senhor ainda Agora vamos fazer ajuste Meu Deus Meu senhor Me ajuda Por favor É na escola É no trabalho É no faculdade Tá, o fone vai ser feio Não Tá bonito Tá lindo Não tá bonito Não tá Tá feio Também não Tá horrível Não Tá horrorou O senhor fez, Arthur Por que eu falei um nó Tá Vai ficar assim Vai ficar assim Tá Agora eu só vou fazer assim Uma coisa aqui Eu não sei o que eu tô fazendo Não sei Só vou fazer um detalhe aqui Lindíssimo Lindo Vai ficar lindo Olha isso Olha isso Que lindo É a coisa mais linda Que eu já fiz No agachar live Vou agachar live Vou agachar Desculpa Ah gente Esqueci Algum detalhe Eu não tô fazendo vídeo de barulho satisfatório Ah meu Deus Agora eu vou deixar mais lindo Depois ele vai virar um ciclópoto Ah meu Deus Tá lindo gente Confia Que boa que ela Era aquela Eu não sei Tá bom Tá horrorou Desculpa gente Eu deixei mais feio Você quer brincar na mãe Um boneco quer fazer Vamos cagar na Rússia e na Ucrania também Eu tenho certeza que esse vídeo vai ter direitos autorais Eu tenho certeza Tá pronto Mentira Tá pronto sim Olha Ele é o Arthur Carneiro O nome do canal dele é Arthur Gamer4 Quase não Ah eu falei no começo Tá bom Eu vou fazer uma pose pra ele Nene 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 É que ele gosta de fazer muita Comar com a quince Agora ele tá Sei lá Comer, comer Comer Eu não entendi O que é assim? O tamanho máximo é o que? Tá, tá horroroso Tá lindo gente Olha a dança da dança da dança popozão Meu Deus Olha 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 que gente Ó Ó One Two Three Four Tá lindo agora Aê Finalmente uma coisa linda que eu fiz Agora eu vou pegar um axolote Pra quem não sabe como pegar um axolote Ele me ensinou Mas eu esqueci Peraí Peraí Eu literalmente Esqueci Como? Mano eu esqueci Eu esqueci Tem que ligar aqui Ai Lembrei? Não Lembrei não Pete Aqui Tava logo no primeiro Vou deixar normal Assim vai Olha Tá igualzinho Peraí Pronto Eu Eu tô horroroso Eu tenho C Peraí Vou mudar uma coisinha aqui Quero mudar um detalhinho Qual detalhinho eu ia fazer? Era o da mão Era o da mãozinha É que eu não sabia Assim Aí o da outra mão Não apare Aí eu Deixar minha cabeça maior Desculpa gente Mas o vídeo tá muito longo Vou ter que parar por aqui Então Um beijo Um abraço Fui Um beijo E aí